E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar e desativar a depuração USB do seu celular Android. Então, se você está precisando utilizar essa ferramenta por algum motivo, mas não está conseguindo localizar onde é que essa ferramenta se encontra, eu vou ensinar para vocês um passo a passo bem simples para você fazer esse procedimento, tá? Então, você vai entrar nas configurações do seu celular Android. Lembrando que esse passo a passo serve para qualquer Android, tá? Então, entrou nas configurações, você vai arrastar a tela embaixo, até aparecer aqui para você a opção sobre o telefone. E clicando nessa opção sobre, você vai procurar por informações do software, porque você precisa localizar o número de compilação, tá? Então, já localizei aqui informações do software, agora você vai tocar no seu número de compilação, tá? Então, vamos tocar várias vezes, ó. Aí, ele ativa o seu modo desenvolvedor. Ele pediu pelo PIN do meu celular, eu inseri, ó. E agora, a gente pode voltar para a página inicial das configurações, porque você já ativou o modo desenvolvedor. Agora, voltando aqui para a página inicial das configurações, embaixo de sobre o telefone, tem uma nova opção, que é a opção do desenvolvedor. Então, você vai tocar nessa opção e aqui dentro você vai procurar pela depuração USB, tá? Então, arrasta para baixo, ó. E ela vai estar aqui na segunda categoria, categoria de depuração. Então, o meu está desativado, ó. Você vai marcar essa chavinha aqui, ele vai pedir para você confirmar, né? Serve para fins de desenvolvimento, etc. Você dá um OK e pronto. Está ativada a depuração USB do seu celular Android, tá? Está ativada a depuração USB do seu celular Android, tá?